O Cinturão Valendo! O Cinturão! Luta vai ser na escada! Detonado! P-Cycle Wolf! Chive Bobby! P-Cycle Wolf! 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 O campeão desse dia, da luta da escada, detonado! Temos uma coisa muito ruim a dizer! Na luta da escada, o detonador, que foi o campeão, se lesionou! Ele deixou vago o cinturão! Estivem Bobby! Bicycle Wolf! 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 Pelo título A rivalidade que começou Há algum tempo atrás Seu pedido foi atendido Porque cinturão É meu por direito Eu não vim aqui pra falar E sim quebrar sua cara que vou fazer isso agora O juiz chega pra interferir Valendo o título Da RBW Apresentado pelo juiz Com essa luta Já partiu pra cima O time jovem Vai freca Joga contra a parede Reversão pro seu golpe Que belo golpe Atenção dela Atenção Vamos pra contagem Um, dois Não é dessa vez A luta continua Atenção Tomando a contagem Um, dois Carregou nos ombros E virou no Botou no alto Gente Um, dois Não foi dessa vez Ah vai aí Um, dois Não foi dessa vez Faz o giro No meu chão Escapou Belo golpe Vai levantando Vai preparando E atendendo Conseguiu a repensão não Um, dois Três Acabou Temos um novo campeão Um novo campeão Da RBW Vocês viram Semana passada Sai com o novo Sai com o novo Foi campeão Supremo Da RBW Se o St. Revolve Quiser entrar Ele vende Porque Hoje ele vai sair De mão vazia De novo Dois campeões Se o St. Revolve Se o St. Revolve Se o St. Revolve Se o St. Revolve Você quer revanche? Quero Me falaram no backstage Que um lutador Vem aqui encher Minha paciência Pode ser Manaya Pode ser Caleb Pode ser Edge Qualquer um Deixe ele estirado Tá Pode chamar Eu quero te abrir O que é que ele quer Você pra mim é qualquer um Então Só constatando Que se eu vender Pra ele Eu saio da RBW A RBW DROPK Baila Belo pisando a cara de Edge E Rafa vai abrir a cottage E pode ser agora Um Dois Trê E acabou Eu prometi que se eu perdesse Eu podia sair da RBW Porém General Manager Ed Mendes Me deu mais uma chance Ele disse que se eu vencer Meu adversário hoje Não só eu permaneço Na RBW Como terei mais uma chance Pelo título Desde já Um recado Pro Rafa O ovo Pra ele se despedir Do título dele Que nesse mês Do passo Pronto Pronto E como é Opa Vingança Pua 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 Para 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 Um Dois Três E acabou Pua E acabou Pua O próximo Cacinho E aí está o seu Aplorou O próximo Que você não sabe É que eu tenho amigos Aqui na equidadas Vão! Vão! Vão, vão! Quer dizer então que o Rafa Rolfo se uniu ao Steven Bob. Eu espero que ele tenha recebido a mensagem do último sábado, pois o covarde não apareceu. E talvez seja difícil admitir, mas eu posso precisar de ajuda para dar conta dos dois. Mas nesse primeiro momento, a luta pelo título é minha. Então, como queira que você seja chamado, nesse dia o lobo se tornará um cão. E quem sabe eu use uma certa ajuda. Nos vemos no dia 23. Eu cuido de você e do seu amigo.